O primeiro item é o projeto de lei de dejudicialização da execução civil de título executivo judicial e extrajudicial. Outro projeto permite a inclusão de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. E pode ser votada também a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.